Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, a Tex Gold número 30, ou melhor, eu vou comentar metade dessa edição, já já eu explico o porquê. A Tex Gold, ela já foi encerrada, ela terminou na edição 40, infelizmente não foi até o número 60 como nós esperávamos, inclusive eu fiz vídeo aqui no canal sobre esse cancelamento da Tex Gold, esse cancelamento prematuro da Tex Gold, mas eu vou seguir o propósito que eu fiz no início, de comentar todas as edições até a última, que no caso é a 40, já comprei, estou com todas as edições aqui em casa, só que ainda estou atrasado na leitura. E esse número 30, ele marca o começo daquilo que seria a segunda fase da Tex Gold, acabou sendo a última fase da Tex Gold. Até o número 29 foram publicadas histórias que originalmente saíram nos Tex gigantes, nos Texones, a partir do número 30 saem histórias que foram publicadas em Tex Almanac, as histórias que saem a partir de agora são histórias mais curtas, elas tem em torno de 100 páginas, isso faz com que a Tex Gold tenha, a partir do número 30, duas histórias. E eu vou adotar a seguinte estratégia a partir de agora, por favor digam se gostaram, se não gostaram, que é a seguinte, eu vou comentar uma história por vídeo, ou seja, cada número do Tex Gold vai ter dois vídeos aqui no Ministério dos Quadrinhos. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu acho que o comentário vai ficar melhor, o vídeo não vai ficar tão longo, vou poder me dedicar um pouco mais à história, por exemplo, nesse caso aqui, as duas histórias tem o mesmo roteirista, mas em algumas Tex Gold não é assim, são roteiristas diferentes, eu acho que isso vai tornar a coisa melhor, né? E a história que eu vou comentar hoje é a primeira dessa Tex Gold, que é a balada de Zach Coulter, a outra é a caravana do medo, que ainda vai ganhar um vídeo. Bom, eu confesso que eu estava um pouco desanimado com essa edição, com essa nova fase da Tex Gold, eu achei que a qualidade ia cair um pouco, por quê? Porque as histórias são mais curtas, tem menos espaço para desenvolvimento, felizmente isso não aconteceu. Para ser sincero, a balada de Zach Coulter, a primeira história desse volume, ela é melhor que muitas histórias que saíram na Tex Gold até o número 29, que eram histórias maiores, torno de 220 páginas, pelo menos, claro, que eu estou falando aqui a partir do meu gosto, né? Essa história foi escrita pelo Claudio Nise e ela foi desenhada pelo Renzo Calegari. Deixa eu mostrar um pouco os desenhos do Calegari para vocês, desenhos que estão colorizados, a gente sabe disso, que a história foi publicada em preto e branco e aqui foi colorizado. Bom, eu estou com a impressão de que o Claudio Nise, ele funciona melhor, ele manda melhor nessas edições menores do que nas maiores. Eu vou dizer por quê. Tanto na balada de Zach Coulter, quanto na outra história que ainda vai ser comentada, que é a Caravana do Medo, as limitações do Nise não apareceram tanto e os méritos dele ficaram mais evidentes. Eu gostei mais dessa história aqui, das duas histórias, do que de boa parte das histórias do Nise que eu li nos Texones. O que nós temos na balada de Zach Coulter? Na balada de Zach Coulter, o Tex, ele atravessa as montanhas rochosas sozinhos e ele é abordado por um homem, por um homem armado enquanto dorme. Deixa eu mostrar a cena para vocês. O Tex está dormindo, ele está sozinho, ele e o cavalo, e de repente um homem aponta a arma para ele. Ele rapidamente, esse homem vai descobrir que o Tex é um amigo antigo dele. Esse homem é ninguém menos que o Zach Coulter do título, que vive isolado nas montanhas junto com a sua esposa índia. E esse amigo, esse Zach Coulter, esse amigo do Tex, ele está em Apulsa. É claro, a história tem que andar. O que acontece? Ele pegou algumas pepitas de ouro de alguns índios e ele foi trocar por suprimentos. Agora, vários homens da localidade acham que ele sabe onde há ouro, onde eles podem conseguir ouro e eles querem forçá-lo a dizer, a dar uma informação que ele não tem. É claro que o Tex vai auxiliá-lo nessa situação. Esses homens que querem coagí-lo, querem coagí-lo com a força, ameaçam matá-lo, ameaçam a vida dele e da esposa. Mas, assim, a história tem boas sequências de ação. Deixa eu pegar alguma imagem aqui. Tem uma que eu gostei bastante. Ela tem sequências de ação bem legais. Inclusive, o cerco, a casa do Zach Coulter, é muito legal. Deixa eu mostrar aqui um pouco de algumas sequências de ação. Mas ela não é só isso. Ela não é só a ação. O Lindsay, ele trabalha um pouco aqueles elementos mais trágicos, mais existenciais dos personagens. E aqui ele bota isso no Zach Coulter. O Zach Coulter é um caçador de peles que caçava castores. E que parou de caçar castores. Na história, nós vemos o motivo pelo qual ele fez isso. Ele não conseguiu mais atirar, matar esses bichos. Isso dá uma camada interessante a ele. Bom, e essa questão da caça aos castores, vale dizer que foi algo que movimentou bastante a economia dos Estados Unidos, entre as décadas de 1820, 1830. Por que isso? Esse animal, essa pele de castor, ela era muito valiosa na Europa. Então, ela era conseguida nos Estados Unidos para fazer roupa, chapéus. E o que que acontece? Havia os caçadores de castores. Depois, isso teve uma crise. Inclusive, essa história se passa por essa crise, onde os castores têm mais ou menos extintos. Além disso, há extintos assim. Ainda há castores. Não há aquela quantidade antes da caça. E, além disso, o preço caiu muito. Não há mais esse comércio todo. Mas esses caçadores de pele de castor, os Montelmen, eles são figuras quase míticas da história dos Estados Unidos. Eles viviam sozinhos em condições muito difíceis. Eles se reuniam uma vez por ano em grandes festivais, onde levavam as peles, trocavam por aquilo que eles precisavam. Esses festivais eram grandes festas. Inclusive, são mencionados aqui. As empresas tentavam faturar em cima dele. O Zeco Coulter fala que, às vezes, eles ficavam felizes de não sair de lá com dívidas. Embora fossem bastante valorizadas. E o Zeco Coulter homenageia essa figura. Essa figura do Montelmen, que é um homem austero. Naquele caso da história. Justo. isolado. E que vive quase que à margem do processo da história do país. Ele vive lá isolado. Vários desses homens, inclusive reais, criaram esse apreço pela vida de solidão. Enfim, a balada do Zeco Coulter é uma história bacana. Que tem um personagem legal, com fundo histórico interessante. Como eu disse, eu gostei bastante. Ela é mais curta e o que eu falei do Nise, que eu acho que ele funciona melhor as histórias curtas. Porque talvez ele consiga condensar melhor e as histórias ficam mais intensas. Bom, essa é uma leitura. Vamos ver. Tem bastante história do Nise para vir aqui nesse Texalmarac. Vamos ver se eu mantenho essa visão. Logo, logo sai o vídeo da segunda história. Para então. Agradeço por ter visto o vídeo. Peço teu joinha. Lembro que em todos os meus vídeos, em todas as inscrições, eu deixo o link na Amazon. Caso você vai comprar um livro, um quadrinho, essa livraria, entrando por esse link, é só entrar. Então, a especialização vai ser a mesma. Você ajuda o canal a se manter e a melhorar. Peço que se você gostou do vídeo, dê teu joinha. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Mostre o vídeo para outros. Isso é o que faz o canal crescer. A gente sabe, tem sempre Tex por aqui no Ministério dos Quadrinhos. E tem vídeo sobre o quadrinho todos os dias. Bom, para então. Um abração e até o próximo vídeo.